Ah, Elvis. Você foi um fenômeno cultural. Começou uma revolução, meu rapaz. Viva Las Vegas! E isso assustou as pessoas. E o que é tudo isso? Essa é a chance de armar o rock and roll. Hora do Elvis se tornar um agente. Viva Las Vegas! Eu não vou roubar do presidente. Se não é dele, não é roubo. É a mesma coisa, não é assassinato se você matar de olhos fechados. Agora vai. Adorei essa vibe estranha entre vocês. Um aparelho fodão? Absurdamente perigoso. Posso quase que garantir uma morte bastante abrupta e violenta. Para onde a gente vai? Não se preocupe com isso. E vamos deixar o Scatter aqui sozinho? Com isso, a gente deve se preocupar. Você precisa ir ao médico. Aliás, muitos médicos. Uh, do Balacobar. Hora de cortar a p*** da grama. Esse cara é o Marvin Gaye dos brancos. Vocês ficam com o carro. O que significa não procurar prostitutas drogadas. Eu disse bem claro dessa vez. É, isso vai deixar uma marca. Pegue ele! Isso é doido, não acha? Alguém me quer morto. Teve aquela gangue de motociclistas mês passado. Eu tô cansado de tanta explosão. É melhor do p*** da grama. Eu tô cansado de muita Lights. Então eu vou te culuir agora.